Ela falou, ó, quem fez, mano, bem feito, janeiro, fevereiro e março, igual eu fiz, eu tô com planejamento até o final do ano. Quem não fez é fazer mais ou menos já se organizando pro ano que vem. Que se você for pensar, mano, muita gente tá ouvindo, a gente tá parado agora, mano, a gente tá chegando no final de abril, a gente vai dar em maio, e o cara tá perguntando, será que vai sair? Será que vai sair? Será que vai sair? Mano, foda-se. Saiu, PC Bahia, o que você tava fazendo em dezembro, o que você tava fazendo em novembro. Então a galera tem que começar a ter essa perspectiva futura, pô. E você, Evandro, tava dia 2 de janeiro, a gente tava aqui, né, num evento, você tava aqui com a gente, a gente falando, pessoal, vai começar o ano, vamos estudar, tem perspectiva de concurso, tem PC Bahia, tem PC São Paulo. Enfim, a gente alertava sobre isso, né, mas, mais uma vez, as pessoas descrentes foram deixando passar o tempo. Mas tem um ponto que eu queria falar aqui, ó, o cara faz uma faculdade hoje, ele tem garantia que ele vai ter um emprego no final? Nenhuma. Tá. O cara começa a estudar pra concurso hoje, ele tem garantia que vai ter prova? Tem, tá caralho? Quando não, mas tem. Exatamente. É isso que eu tô dizendo. Ele falou assim, meu amigo, não tem erro no concurso público. Se você delimitou a área, por exemplo, carreira policial, que é absurdo isso aqui, Evandro. Cara, eu falei aqui desses concursos, eu vou pegar aqui de novo. Eu tô falando de 5 editais, tô falando de Polícia Civil de São Paulo, Polícia Penal do Distrito Federal, Polícia Militar de Goiás, Polícia Civil da Bahia, Polícia Civil de Roraima, com editais publicados. Eu tô falando aqui, por exemplo, a Polícia Militar de Goiás pagando 5 mil lá vai pedrada. Pra uma idade limite lá, ainda que vai bater em 30 anos. Então você fala assim, cara, é tanta oportunidade no universo de concurso, e aí você tem sim. Agora um ano eleitoral, um monte de gente chorando, que não tem oportunidade, que não tem isso. Não tem, cara. A oportunidade tá aí o tempo todo. E quando a gente compara educação privada, eu falo, é cruel, eu tento às vezes explicar isso pra galera. Eu falo assim, velho, você paga hoje, com tranquilidade, 800 por mês no colégio do seu filho. Sem pestanejar. O cara quebrado, que tá ganhando abaixo de 5 mil, ele paga lá 500, 600 reais pro filho estudar, porque ele acredita no poder da educação. Só pra te ajudar, meu filho estuda no passo certo aqui, acho que é 1.800 e pouco. Pois é. Tem gente, e eu falo, eu até brinco, né, trabalha comigo, ganha 6 mil e o filho tá no passo certo. Fala, mano, você não tem juízo, não. Não fecha comando. Ah, não, mas eu quero dar o melhor, mano, nessa idade, você dá o que dá. Exatamente. E orienta em casa. Ah, mas eu posso, pô. A gente tem, eu estava com o resto público, mas é essa certeza, essa certeza burra hoje, de que é assim, você vai estudar, vai ter educação formal, pai rico, pai pobre, pô. Pessoal, você leu o livro, educação formal, formou, você tem garantia. Sabe o Diego ali da... Trabalha no pedagógico que a gente tá estudando pra PRF? Pergunta o Diego ali. O Diego é engenheiro formado. Você fala, e aí, engenheiro? Ele falou, pra quê? Pra ganhar 3 mil? Pra tomar no cu, pra trabalhar, pra ser cobrado de colemado? Tanto que nos serviços aqui, PF, PRF, tá cheio de engenheiro, né? É, ontem o pessoal perguntou isso aqui pra gente. Ah, preciso fazer. Ele falou, não, você pode fazer engenheiro. Apesar de ser engenheiro, você pode ser PRF. Você jamais precisa ser engenheiro para ser PRF ou PF. A galera acabou entendendo, né? A necessidade de migrar pro concurso público por questões financeiras também. Então a gente fala assim, pode falar o que for. A gente, às vezes, discute essas questões aqui, Evandro. Ah, de vocação, não vocação. Eu falo, brother, no final, o cara quer pagar a conta, ele quer ter um pouco de dignidade e tudo mais. Se ele não tá tendo lá como engenheiro, ele vai vir pro concurso de polícia também, que se exploda. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.